Olá pessoal, estamos começando mais um programa Partitura pela Local TV, canal 25. Hoje eu recebo o Gui Silveiras, esse grande violonista, cantor. Gui, tudo bem? E aí, tudo bom? Seja bem-vindo. Maravilha, obrigado, obrigado. Prazer em receber você aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Beleza, beleza. Conta um pouquinho, Gui, sobre a história na música, como é que foi? Quando começou? Pô, cara, começou... Minha mãe tinha uma amiga que deixava um violão em casa lá, atrás de sofá. Ai, foi esse o violão, né? E aí, uma hora eu não aguentei, né? Comecei a batucar nele, comecei batucando, né? Fazendo umas brincadeirinhas, assim. E aí, ela me ensinou dois acordes. Aí ela falou, meu, agora você se vira. E foi assim, eu tinha uns 12 anos, eu acho. Uns 12? É. Ai, que legal. Aí foi embora. Aí fui, comecei a tocar na igreja, né? Na igreja lá, eu vim de Caldas Novas, Goiás. Caldas Novas. É. E aí tocava na missa todo sábado lá com o pessoal. E assim eu fui criando um gosto de tocar mesmo, né? Aquela sensação de estar ali. A igreja é um belo lugar pra se formar músicos, né? Eu conheço muitos músicos, músicos muito bons que saíram da igreja. Sim, a maioria, né? Muita gente sai. O pessoal aprende a tocar um pouco, já começa a frequentar ali e tal, já junta com outros músicos. Tem essa possibilidade de tocar em grupo, né? Editar, executando. Aí depois eu fui pro rock, né? Foi pro rock? Fui pro rock. Banda de garagem. Tocando violão, guitarra? Tocando guitarra, tocando baixo. Todo guitarrista passa pelo rock and roll? Ah, acho que é difícil não passar, né? É. Acho que a paixão já vem da distorção, né? Por causa dos efeitos, né? A pedaleira. Outro dia eu tava conversando com um guitarrista, ele falou... Tava conversando com o Fábio Leal. Sim, pô, mestre. Ele falou, foi inevitável. Eu não gostava de rock and roll, mas foi inevitável. Eu tive que passar pelo rock and roll, porque todo guitarrista precisa passar pelo rock and roll. Precisa pôr um drive ali. É, né? Que legal. Gui, vou pedir pra você tocar alguma coisa sua, então, pra gente. Beleza. Você tá fazendo o que exatamente agora? Agora eu tô baixando a afinação do bordão, né? Baixando a afinação. Normalmente a nota é mi, né? Aí aqui eu abaixo um tom pra ela ficar um ré. Esse ré pedal, né? Pra ficar um ré, pra dar um pesão, né? Dependendo da música, então você muda a afinação do violão, pro pessoal lá de casa entender. É, dependendo da música, do jeito que eu tô compondo, né? Às vezes eu vou mudando a afinação. Pra dar um efeito diferente. No caso, esse baixo ré, assim, eu adoro. Aí eu fiz essa música aqui, acho que em 2008. E tá no meu primeiro disco, que foi lançado em 2013, né? Que é o disco Caburé. E essa música é uma parceria minha com um primo meu lá de São José do Rio Preto, que é o Zeca Barreto. É, Assalto a Banhão Armada. Beleza. Meu dinheiro ou não O teu chão vai ver Lágrima descer Escorregar na dor do baiô Esse homem sem vim tem Não tem nada nem Ninguém Pode revirar Que não sai descartável canção Sim, não pode comigo não vem Na verdade sou eu quem é a talca Tal se verá eu saco um terror A paleta afiada do bem O senhor pode ser um ladrão Mas a viola minha escola me defenderá O escudo de veludo de baiô Pai Pai Essa fama minha Tenho dó de mim Ver minha alma sim Espetada no chifre do pão Espetada no chifre do pão Pronto pra derrubar Pronto pra derrubar essa laia Melodia do meu coração Não é burro de comercial O escudo de veludo de baiô Paiô Paiô Pai Paiô Quem não me atrapalhou fazer Ó meu imortal Irei pra saber me fazer Até o final, muito mais Cara, que elaboração, hein? Que música bem elaborada Que composição, cara Ih, arrebentou a corda, não tem problema Tem outro violão, aí no segundo bloco A gente já troca e tá tudo certo Então, cara, eu fiz Eu fiz essa música na época que eu dava aula em Botucatu Aí no intervalo entre uma aula e outra Você fez isso Você fez essa musiquinha simples Aí depois eu gravei, eu tive que tirar depois Isso que foi o trabalho, né? É, porque é uma música complicada É uma música muito bem elaborada É uma música complexa Ela tem umas partes, né? Dá uma dobrada Tem umas mudanças, uma letra Muito bem trabalhada Letra e música é sua e do seu primo, é isso? Isso, a música é minha e a letra é do Zeca E como é que foi essa... Eu vou pedir pra gente fazer um intervalo E você vai explicar como foi o processo de composição Porque essa música me chamou muita atenção Pessoal, um pequeno intervalo E daqui a pouquinho a gente volta Até já O Posto Ipiranga Da Avenida Comendador Pereira Inácio Tem uma linha completa de produtos Pensando sempre no que é melhor para você e seu carro Os combustíveis com a garantia Ipiranga Serviços de troca de óleo Conveniência E toda a cortesia que você merece Ipiranga Um lugar completo esperando por você A Zona Norte é grande em tudo Tem os maiores bairros As maiores obras Os maiores parques E tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba Jornal Zenorte Há nove anos Levando informação à Zona Norte Agora semanal Toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte Distribuição gratuita Anuncie 34185285 Visite o portal de notícias Jornalzenorte.com.br Jornal Zenorte A voz da Zona Norte Olá pessoal Estamos de volta com o programa Partitura pela Local TV Canal 25 Hoje eu recebo o Gui Silveiras Que deu uma aula de violão aqui no primeiro bloco Estou com uma música super complexa Gui Conta pra gente Como é que foi o processo de composição dessa música Porque você falou que seu primo é de São José do Rio Preto É isso? Isso E você estava em Botucatu Isso E você fez a música e ele fez a letra Aí você mandou a letra pra ele A música por e-mail Como é que foi? Isso é A gente faz essa troca de e-mails Mandou a música Eu gravo em MP3 E lá ele fez a letra É Aí ele manda a letra Aí ele grava em cima da melodia que eu fiz E a gente vai ajustando ali Até chegar na versão final Que legal Eu tenho um... Tive já com a Duda Novaes Uma parceira muito legal De Brasília Que a gente fez música durante dois anos Assim A gente se conheceu na época Era o Orkut ainda Não tinha nem Sim Orkut Eu entrei numa comunidade de poesias ali E vi alguns poemas dela Gostei E sugeri De musicar alguns poemas Ela falou que beleza Tudo certo Eu comecei a musicar as coisas E mandar pra ela E a gente não se falava por telefone A gente ficou durante dois anos fazendo música Temos mais de 20 músicas Em parceria E a gente só veio a se falar por telefone Quando a gente ganhou um festival aqui De Sorocaba O prêmio de música Mas é um barato essa coisa É um barato Da tecnologia a nosso favor Totalmente E eu tenho outros parceiros também Que a gente trabalha dessa forma Então ou ele me manda a letra Ou me manda a música E eu faço a letra em cima E vice-versa Você também faz letra então Eu faço letra também Eu faço letra Não sou letrista Eu gosto Eu me apegado Eu acho que é mais no instrumento mesmo Mas eu me arrisco A dar uma canetada também Ah legal Eu também não sou letrista não Mas também Me arrisco de vez em quando Eu acho que é importante A gente estar desenvolvendo também Sim Poder desenvolver isso Lógico Está aí né A gente também pode Pode falar alguma coisinha É lógico Às vezes dá vontade De dar um grito É Legal Gui Gui Toca mais uma Eu vou tocar Vou tocar uma que a letra é minha É A música e letra é minha Legal Ainda lembro O cheiro do alecrim E o roxinol a cantar Na luz do amanhã Milho, bolo, fubá Preta velha me alimentar E o céu jazou Cheiro de capim E ali estava Caboclo a iria cantar Pensam meu saravá Lindas contas a me ver carregar A viola roda Girar, girar Salve o ponga Janaima e jurema Todo o povo de lá Pelas matas a nos esperar Azul, anil, flores de abril Luz no cocara Luzir e acalentar De um abraço chorar E a vida toda te esperar E a vida toda te esperar Me leve em seus braços, me leva Pra terra de paz do Nagô Me leve em seus braços, me leva Pras matas de Oxóssi Me leve em seus braços, me leva Pra terra de paz do Nagô Me leve em seus braços, me leva Pras matas de Oxóssi Agô Agô, agô Que coisa mais linda Que música linda Eu adorei a primeira Adorei mais ainda essa Que coisa maravilhosa Esse Brasil é bom demais É bom, inspira Quanta música tem nesse Brasil Eu sou privilegiado de apresentar esse programa Eu vou dizer aqui agora Eu tenho o privilégio de poder receber músicos como você Uma honra A gente estava falando aqui que a gente grava alguns programas no mesmo dia A gente entrevistou já a Vitória, a Real, filha do Johnny Kler Cantou aqui, estudando na Alemanha, uma cantora, avioncelista de primeira linha Depois Hugo Rafael, depois Hugo Rafael, agora você Cara, a gente já entrevistou violeiro, músicos sambistas É uma diversidade né A gente tem essa diversidade aqui no Brasil e a gente tem esse privilégio de receber aqui músicos como você Cara, como a sua arte é bela Que isso, que isso Eu acho que é um pouquinho do que eu sinto assim né Que eu tento singelamente exprimir através das cordas assim E essa poesia também saiu espontaneamente assim Eu acho que às vezes a gente precisa disso né Precisa E privilegiado você também Que consegue através do seu dom Através do seu dom Colocar isso pra fora É, manifestar né Que sortudos nós que podemos ouvir Nós podemos ouvir essa coisa linda, linda, linda Maravilha A sua formação assim, musical e tal Minha formação, eu fui pra Tatuí né E lá eu estudei guitarra Sou formado mesmo em guitarra né Me formei lá no curso de MPB Jazz E também estudei, fiz canto lírico lá Fiz canto popular, estudei percussão Fui aproveitando o que dava ali né Porque são caminhos infinitos né E eu acho que tudo tem a agregar assim Nessa parte da criação Então eu acho que foi fundamental Tanto o curso de guitarra Quanto as coisas que eu vivenciei ali né A relação Extra instrumento O contato humano com as pessoas né A relação com os outros músicos né A diversidade que a gente encontra de gêneros de música No mesmo espaço né Desde o choro A música barroca A música contemporânea Ao jazz A música universal de Hermeto Pascoal né Que eu sou fascinado também Que legal Gui Beleza Pessoal a gente vai fazer um pequeno intervalo É rapidinho A gente já volta com mais Gui Silveiras Esse músico maravilhoso aqui pra vocês Até já Bidu Casa e Acabamento Uma loja moderna Onde você encontra variedades de porcelanatos Pisos, revestimentos, pastilhas Louças, banheiras e metais Para o acabamento da sua obra Ganhe dinheiro Antecipe suas compras Guardamos o material até sua ordem de entrega Frete grátis para Sorocaba e região Bidu Casa e Acabamento Rua Nicolau Alonso Filho Número 227 Santa Rosália Em frente ao Extra Telefone 3359-7800 Conheça uma construtora diferente Com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis Construtora Planeta Soluções imobiliárias modernas e inovadoras A construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão A relação com os clientes é invariavelmente amistosa Pois reconhece na empresa a transparência das informações verdadeiras E a humildade de quem busca melhorar a cada dia Em quase duas décadas Nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão Sempre dentro do prazo Se é da construtora Planeta você já sabe É perfeito Olá pessoal, estamos de volta com o programa Partitura pela Local TV Canal 25 Hoje recebendo-se grande músico Coisa linda, linda, linda Gui Silveiras Quanta coisa não Você tocou duas músicas aqui Coisa linda, cara Eu fiquei... Foi assim, instantaneamente Vamos falar um pouquinho do seu CD Como é que foi? Quando você gravou esse disco? Esse disco eu gravei em 2013 Pelo Proac E tem... Eu peguei, fiz uma seleção das músicas que eu comecei a compor Acho que em 2008, assim A primeira eu acho que é de 2008 E a última é de final de 2012 Foi aquela que entrou em cima mesmo Já estava fechado, na verdade, o repertório Aí você falou, ah, só mais uma Não, essa não vai... Essa não tem como deixar de fora Não, não dá Legal E como é que você trabalhou a escolha do repertório, por exemplo Você devia ter mais músicas ou mais ideias Aí chega a hora de cortar algumas, né? É difícil Tem uns parceiros também, você não consegue pôr todos no mesmo balaio, né? Mas a escolha foi, sinceramente, assim Eu pensei em pegar aquelas músicas que os meus amigos chamavam aquelas músicas de gaveta, sabe? Falei, ah, essa música é meio de gaveta aí Tipo, é pra deixar meio quieto, assim? É, não é muito acessível, muita cor, muita informação, não sei Eu falei, ah, mas vão ser essas mesmo Aí chamei o Fábio Leal, né? Que é gênio Fábio Leal Fábio, faz os arranjos aí e não se segure Aham E aí ele fez uns arranjos maravilhosos aí, pras músicas Cada uma vem com um colorido diferente, assim, sabe? Uma formação diferente também Então é um disco que ele passeia por vários ambientes, assim, né? Várias paisagens Que legal O Fábio é sensacional, né? Sem palavras Meu professor e amigo e mestre, né? Cara, sem palavras Bela escolha, bela escolha Beleza, vou pedir uma do CD, então Tá, eu vou tocar, então, essa última Essa aqui entrou por último No disco Caburé? É, já tava Não, chama É, Embaionado Ah, tá Essa é Embaionado A terceira música A terceira música Que foi a última que entrou na seleção, né? Já tava tudo fechado Aí eu fiz a música Mandei pra esse mesmo parceiro, pro Zeca Zeca, saiu isso aqui Em um dia ele já mandou a letra Só que eu tive que decorar a letra, né? Aí que foi o maior trabalho Ah, é? Letra difícil É, é uma letra um pouquinho longa 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 É, é uma letra um pouquinho longa 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 long que ainda vai ser enxergado, eu acredito, valorizado. Sim, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Que bom, e é um privilégio para nós ter você no nosso time. Obrigado. Que bom, que bom, muitíssimo obrigado. O Gui, para quem quiser conhecer o seu trabalho, o Facebook... Para quem quiser, é só acessar lá o Google, digitar meu nome Gui Silveiras, tem a página do Facebook, tem a página do YouTube, tem a página do SoundCloud, o disco está no Deezer, iTunes, YouTube, Spotify, está por aí. É só clicar o nome lá que você vai encontrar. Que legal, Gui, que bom, ótimo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, valeu. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.